Ousadia e bom humor podem ser a melhor forma de superar a crise. Foi através dessa linha de pensamento que a palestrante Leila Navarro, formada em medicina comportamental e autora de mais de 10 livros, se apresentou hoje na Universidade de Itaubaté. Porque a alegria é uma inteligência. Quando a gente está num estado de alegria, a gente consegue associar os dois lados do cérebro. Então, o lado cognitivo, do conhecimento, da razão, com o lado emocional, da criatividade, da ousadia, da espiritualidade, da criança. Então, acho que é importante estar de alegria para poder fazer essa associação. Esse encontro foi mais uma ação da campanha Rever Conceitos para Crescer, uma iniciativa do Grupo Bandeirantes de Comunicação, em parceria com o jornal Vale Paraibano. Desde o lançamento, que ocorreu no final do mês de abril em São José dos Campos, os temas abordados se relacionam com os efeitos e mudanças provocados pela crise econômica, novos modelos de liderança e motivação nos tempos de crise. E a campanha tem mostrado resultados positivos na luta a favor da superação da crise econômica. Pela primeira vez, o Brasil não é protagonista de uma crise. Acho que estamos com os fundamentos econômicos muito bem centrados. O país tem reservas cambiais. Foi o último país a entrar nessa crise e, certamente, vai ser o primeiro a sair. O segmento de comunicação, por exemplo, cresceu em 2008 em relação a 2007, mais de 30%. É o caso do nosso grupo aqui no Vale. E já nesse primeiro quadrimestre, cresce 15% se compararmos no mesmo período do ano passado. A gente tem que reagir a esse estímulo, reagir contra a crise, se é que ela ainda existe. Metas que esses empresários também buscaram nesta manhã. O mercado está aí, está aberto, está disponível para novas ideias. Vale agora que cada um reflita sobre isso e possa aplicar isso tudo para trazer um bom resultado para as suas empresas. São as iniciativas das empresas que fazem o diferencial do Brasil não estar sentindo tanto a crise. Para informar e levar a proposta da campanha adiante, além das palestras, as emissoras de rádio e TV do grupo Bandeirantes de Comunicação e jornal Vale Paraibano cedem espaço até o mês de junho para vários colunistas renomados. O que nós queremos com isso é uma prestação de serviço para que o Vale saia muito rápido dessa crise e cresça acima da média nacional.